E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corrida de GTA. Ó, já quero avisar, eu ia jogar a corrida normal, mas o criador do mapa colocou nos comentários, lá na descrição do mapa, tem que ser fantasma, tem que ser no contact, né? Que ele coloca, então eu obedeci, beleza? É um mega espiral sensual no centro da cidade, e a gente vai tentar chegar até ele, agora eu tô tranquilo lá, porque não tem contato, olha só, me bate, vem, vem me bate, me bate, me bate! Tô brincando, vai que esse cara ainda deu um jeito de me bater, eu vou me foder aqui. Eita, cuzão, fiz a curva aqui bem, hein, leque, entrei em primeiro, mas o Hermerson e o Jonathan me passaram. Certo, peraí, deixa eu abrir bem aqui a curva. Opa, 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 conseguimos, boa, fizemos aqui, passamos por cima da calçada, estamos indo muito bem. É agora o espiral, senhores, tem que ser jogado. Eu errei, é óbvio que eu errei, é óbvio que eu errei, porque eu sempre erro, é a lei do Patife. É agora, vem espiral, vem espiral, eu entrei aqui no bagulho, eita, cuzão. Caralho, ele é bem difícil, velho, já tem que entrar segurando um pouquinho aqui pra esquerda, certo, pra você encaixar direitinho aqui no All Rides. No All Rides, vamos lá, ó, me joguei aqui, pode ir pra que é nóis, eu entrei no bagulho, não dei, caraca, jovens, esse é difícil, a gente vai tentar mais uma vez, né? Mas deu ruim aqui, ó, a galera tá todo indo juntinho ali, vamos ver se alguém tá fazendo, ó. Caraca, mano, é bem difícil mesmo aqui o bagulho. Ó, 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 ó. Cheguei longe, cheguei longe, senhores, não tá muito fácil não, mas cheguei longe, eu fiz bem devagarzinho agora pra ver se dava, não deu. Tem que ser um pouco mais rápido mesmo, então você tem que se jogar aqui, ó, no container, e vai, vai, não vai. Caraca, velho, alguém conseguiu, será? Ninguém, é bem difícil É bem treta Calma aqui, sabe o que é melhor? É que dá pra fazer na terceira pessoa, isso aqui ajudou um pouquinho Vai, eu me joguei aqui, pode ficar aqui É nóis É Noelson Mamano O recomendável aqui é o Osiris e o T20 Mesmo, tá? Então, em teoria Eu deveria conseguir, né, velho A galera tá sofrendo aqui também, alguém conseguiu Uma pessoa conseguiu, pelo jeito, vai, foi Me joguei, calma, deve ter alguma técnica Nisso aqui, tem que ter alguma técnica E eu não tô, eu não tô sacando Mas não tá muito fácil, entendeu? Realmente, é bem que eu coloquei fantasma, porque Sem condições, né, vamos lá, se jogue De novo, pode, pode, pode Me segurei Não foi, vamos se concentrar, calma aí Puta que pariu, caralho, que bagulho Gigantescamente difícil, meu Deus do céu Gente, eu fui muito longe A minha vista começou até a ficar meio, tipo, maluca Porque é muita... Caraca, velho É muito insano isso, sério Eu vou tentar mais uma vez Mas tá, tá bem Ou dessa vez, amigos Caraca, isso aqui é muito difícil, velho Sério, mas eu acho que eu aprendi uma técnica Calma aí, eu acho que eu aprendi uma técnica Eu acho que eu tenho que ficar Meio que me chacoalhando no All Ride, assim, tá ligado? Eu não posso simplesmente entrar O foda é que tem umas rampas Que elas são meio quadradonas Aí o carro dá uma... Uma chulibigal Uma chulibigal Mas vamos lá, calma, eu ainda não desisti Eu vou me concentrar aqui Uou Oh my Consegui Caralho, mano A galera tá muito enganando o criador Corrida do diabo O cara que fez essa corrida não tem mãe Só sei que eu consegui, jovens Caralho Mano, foi meio que na sorte Assim, o meu olho até começou a sambar um pouco Caralho, é muito difícil, cara O segredo é ficar dando toquinhos pra esquerda e pra direita Então o seu carro tem que ficar meio assim, ó Meio assim, entendeu? E aí você vai numa ponta e na outra do bagulho E uma hora quando você vê, você consegue Malandro Já são 10 minutos de gravação E essa foi a primeira volta Já terminou uma galera E eu acho que eu vou conseguir terminar Porque eu tô indo bem aqui Tem bastante gente atrás de mim Pra eu não terminar agora Acho que assim Dois... É Três brothers Eu acho que precisariam largar Sair do jogo Da range, né? Aí eu tomo NC Mas fora isso, eu tô indo bem Velho Muito difícil Muito difícil mesmo A sensação de conquista Obviamente é muito legal Porque é um espiral gigantesco, mano A hora que entra os busão, velho O bagulho fica muito difícil Muito difícil mesmo Eu nem acredito que a gente conseguiu Tô indo a milhão aqui Pra tentar compensar o tempo perdido Eu sei que, mano Tem uma galera que já terminou O... O... O Jonathan em primeiro E o Killer em segundo É brincadeira O Emerson em terceiro E o Mafonseca ali em quarto E o Gabriel Souza em quinto Toda essa galera já terminou a pista Já fez duas voltas Ou seja, eu tô sofrendo pra fazer uma vez o tal do espiral A galera já fez duas, Lec Segura essa patifaria, viu? Só os malucos são as bichão mesmo, doido Bom, a gente vai tentar fazer mais uma O... Consegui Caprichei ali na curva, hein, Lec Me segura Agora é nóis Vamos lá Eu tô meio rápido aqui Talvez seja uma boa É, então É bem difícil mesmo, assim Eu vou... Eu preciso me concentrar Eu não consigo, é... É... Narrar a gameplay E fazer ao mesmo tempo Eu preciso me focar Então eu vou cortar rapidinho A hora que eu fizer Eu aviso vocês Tá bom? Ó Tá bom? Fica aí Não sai daí Nova! Ou não? Ou não? Não! 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 Eu passei Eu passei Eu fiz um negócio tão rápido Que eu... Ah, não Caraca, Lec Isso é louco, bichão Pereira Funk Me segure Me segure Meu Deus Não ferra Não ferra comigo Joguinho GTA 10 É, galera É o seguinte Eu travei Eu travei bonitamente Da segunda vez Eu não consegui O sétimo lugar terminou Eu tenho 15 minutos Com isso aqui Eu não consigo, cara Na moral Eu não consigo mesmo Assim, ó Não vai O carro dá uma skincada Eu já fiz Eu sei que dá O pessoal terminou Então dá Mas eu não consigo mais Eu travei na segunda vez Vai meu NC Vai Mas eu tô até feliz, viado Eu não quero mais jogar GTA não Chega Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patof Até lá E valeu